Música A epidemia do vírus ebola continua crescendo e matando pessoas na África. Este programa está sendo gravado no dia 15 de agosto e até agora já foram registrados 1.975 casos e 1.069 mortes. E é sobre esse assunto que vamos falar hoje no programa Momento Saúde. Para essa discussão, trazemos aqui em nosso estúdio Marlirane Rocha, infectologista da PUC e Valéria Almeida, infectologista da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas. Primeiro, muito obrigada por vocês terem topado nosso convite. Sejam bem-vindas. Vamos começar então falando sobre o que é o ebola. Doutora, explica para a gente o que é esse vírus que tem assustado aí o mundo inteiro. Bom, em primeiro lugar eu agradeço o convite para poder estar aqui. E falando um pouquinho do ebola, assusta mesmo porque é uma febre hemorrágica cuja taxa de morte é muito alta. Estima-se em torno de até 90% de chance de morrer quando se adquire a doença. Na realidade, essa febre hemorrágica é causada por um vírus. Esse vírus ganhou o nome de ebola porque os primeiros casos que aconteceram foram próximos ou foram em dois países no qual transitava um rio chamado ebola. Na realidade, tem cinco espécies desse vírus, sendo que dessas cinco espécies, uma delas não causa nenhuma doença em seres humanos, mas as outras quatro sim. E o grande problema é a dificuldade de encontrar uma solução rápida para evitar com que todas essas mortes aconteçam. Por quê? Pelo fato de a gente não ter nem vacina e nem nenhum medicamento específico. Como toda doença nova e toda doença onde o ser humano entra como um hospedeiro fora do usual, há um período de adaptação e o nosso sistema imune nunca lidou com este vírus. Isso acaba gerando um estresse para o nosso sistema imune que acaba causando maiores danos em nossos órgãos e nossos aparelhos. Então, o que assusta nesse vírus é que ele começa de uma forma como uma gripe qualquer, febre, dor no corpo, mal-estar, rapidamente evolui para quadros mais intensos de diarreia, de vômitos e imediatamente já caminha com uma destruição do fígado, com uma grande lesão hepática, propiciando esses quadros de sangramento. Então, ou seja, por isso que é uma síndrome hemorrágica. O indivíduo no final da sua vida, ele está com o seu sistema de coagulação completamente deteriorado, com o seu fígado deteriorado e ele acaba sangrando por todas as vias. E a alta taxa de letalidade. Agora, doutora, como é que pode se perceber o vírus e como que ele pode ser prevenido, vamos dizer assim? O ebola, ele tem uma característica que, além de ser uma doença grave, de difícil tratamento e que a gente ainda não tem tratamentos aprovados disponíveis, ele também tem uma característica de ser altamente contagioso, infectante. Porque ele é um vírus que ele é secretado, né, nas secreções humanas, né, ele pode estar na secreção de saliva, urina, fezes, no sangue. Como paciente, ele tem um quadro que ele cursa com sangramento, às vezes com sangramento gengival, nasal, ele está toda hora com o sangue exposto, né. E você entrar em contato com esses fluidos do paciente, a pessoa pode adquirir muito fácil, né. Então, o cuidado para lidar com o paciente com ebola tem que ser bastante rigoroso no cuidado da transmissão, né. Mas, de qualquer forma, ele não pode ser transmitido pelo ar, por exemplo. Não, ele não é transmitido pelo ar, ele é transmitido por contato. Se a gente entrar em contato com a secreção de um paciente que esteja com ebola, né, a gente vai, pode adquirir essa doença. Se a gente colocar a mão, né, o contato da pele com essas secreções, mas não é transmitido pelo ar. Também pode ser transmitido por superfícies contaminadas, né. Então, por exemplo, se tem sangue, secreção numa superfície, você entra em contato com sangue, alguma secreção de um indivíduo que tinha o ebola, você pode adquirir essa doença também. Então, o maior risco de transmissão é por aí. Ele tem uma, que a gente pode considerar uma pequena vantagem, assim, que ele não tem o que a gente chama de um período de incubação. Ele não é transmitido no período de incubação. A pessoa só transmite o vírus a partir do momento que ela fica doente, né. Existem algumas doenças infecciosas que a pessoa pode ser portadora e transmitir antes de começar a ficar doente. Mas o ebola é, a chance de transmissão é a partir do momento que o paciente está doente, que ele começa a apresentar febre. E quanto tempo pode demorar para apresentar os primeiros sintomas? É, normalmente é rápido, né, se considera um período de um a cinco dias depois que ele entra em contato, mas até 21 dias. Então, a gente considera que uma pessoa que tem entrada em contato com alguém, que possa ter ebola, que a gente observe ela até pelo menos 21 dias para ver se ela não fica doente. Tem esse cuidado até para que, caso ela venha a ficar doente, tenha um cuidado já imediato, né, precoce. Exatamente, precoce de identificar que ela está doente, que ela não vai transmitir para alguém, né, para nenhuma outra pessoa e que a gente possa intervir mais rápido. É uma doença muito grave, a gente não tem um tratamento específico ainda aprovado, então a gente tem que fazer mais medidas de cuidado, de suporte. Na realidade, o grande problema, porque assim, esse vírus, eles, todos os surtos que tiveram foram na África e muito pontuais. Nunca teve um com este número de casos hoje, sempre foram números menores. Por conta disso e por conta da alta letalidade, nós ainda não sabemos quase nada sobre o mecanismo de ação desse vírus. Então, diferente de outros, que a gente consegue saber em que lugar da tua célula ele vai usar predominantemente para se replicar, ou seja, para fazer outras mudinhas de vírus, como é que exatamente o seu sistema imune reconhece ele e o que está acontecendo, que para outras doenças, por exemplo, se nós fizermos um paralelo com o HIV, hoje a gente sabe detalhes do mecanismo de ação do HIV, né, o que propicia cada vez melhores tratamentos. Já no vírus ebola, não. Sempre foram casos pequenos em situações de alta precariedade, de onde ele aconteceu, com elevado risco. Então, o conhecimento da fisiopatologia da doença, nós sabemos o que acontece. Na prática, a gente sabe, olha, o paciente que pegou o vírus, que desenvolve a doença, que é a grande maioria dos pacientes, tem quadros sintomáticos gerais que acontecem em qualquer processo infeccioso agudo. Então, todo mundo, quando a gente pega uma infecção viral, um vírus da gripe, ou um que causa diarreia, ou uma infecção bacteriana, o que a gente tem a febre, a dor no corpo? Basicamente, é você, o seu sistema imune, que é o seu exército, reconhecendo que tem um agressor e começando a produzir células para se defender, enzimas para se defender, e a dor que você sente no corpo, aquele mal-estar, em parte, é da sua resposta àquele agente agressor. E, no segundo momento, vai se consolidando aonde é o foco de ação. Com o ebola, a gente não sabe isso. A gente sabe que ele acontece como todos os quadros iniciais, os pródimos virais, em particular, e, a partir do momento, ele entra na categoria de síndromes hemorrágicas porque você tem vasodilatação, lesão da cascata da coagulação pela lesão hepática e você sangra, entendeu? E esse alto índice de mortalidade, doutora, é um reflexo da falta de medicamento, de formas adequadas e avançadas de tratar ou não? É pela agressividade do vírus mesmo? Na realidade, são as duas coisas juntas. Por exemplo, no Brasil, nós temos, dentro das febres hemorrágicas, a gente tem aqui na nossa região, febre maculosa. Só que nós conhecemos muito mais sobre a ação dessa bactéria que causa essa doença e a gente consegue, e até por ser bactéria e ter um antibiótico específico, eu consigo, ao reconhecer que essa doença está acontecendo e fazer intervenção imediata e tenho medicamentos. No caso do ebola, é tudo muito novo. E o que aconteceu, aconteceu em lugares sem nenhuma condição adequada de tecnologia em saúde, tanto para atendimento quanto para investigação. E tudo, você observa o que acontece lá e tenta trazer para algum laboratório que avaliar fora, no mundo ocidental, rico. Agora, doutora, uma coisa curiosa é que entre os locais que estão com mais casos está Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. Em junho, começaram a chegar os jogadores da seleção da Nigéria, aqui em Campinas, para a Copa do Mundo. Existe algum risco, ou existiu algum risco, de haver uma contaminação do vírus ser trazido para cá? Como que isso pode ser avaliado? Ainda bem, mas não teve nenhum risco. Na verdade, o surto de ebola começou no interior da Guiné, em dezembro de 2013, mais ou menos, parece que foi o primeiro caso. Em março começou a aparecer, só que a Nigéria em si, ela só começou a ter os casos recentemente. Quando os jogadores da Nigéria vieram para cá, para a Copa, não estava tendo casos na Nigéria. Não tinha tido nenhum caso na Nigéria ainda. Os três primeiros países que acometeu ebola foi a Guiné, Serra Leoa e a Libéria. Inclusive, Nigéria, que tem o menor número, são apenas três casos, né? Acho que agora já até aumentou um pouco, acho que estão com dez casos já. Mas nem haveria o risco de eles nem saberem que estavam infectados, alguma coisa assim, terem vindo para cá? Não, não teria esse risco, na verdade. Agora, doutora, em relação... E só complementando em relação a isso, também a gente hoje já tem um fato concreto. Já se passou o tempo máximo do limite de período de incubação, que são três semanas. Só explica como funciona isso, a questão da incubação. Toda vez que você pega um agente infeccioso, cada agente tem sua particularidade. E é o tempo que leva para você reconhecer e apresentar manifestações clínicas que podem ser extremamente severas, como no caso do ebola, ou você tem uma infecção que você nem sabe que você teve e desaparece, tá certo? Mas eu peguei aquele agente, adquiri aquele agente, vou começar a ter as manifestações e se eu resolvi o problema, porque eu tive uma infecção assintomática, também acabou, certo? Pode acontecer no ebola isso? Tem 10% das pessoas que adquirem o vírus e não morrem. Como a gente não tem estudo de controle, de investigação de anticorpos na população toda para medir isso, eu não sei se a galera sabe alguma coisa. É que não dá, na verdade. A quantidade de pessoas doentes até hoje, na verdade, esse surto que está tendo agora é o maior, como a Nani já falou. É o maior que já teve até então. Então, a gente não tem dados para saber se existem pessoas que adquirem o ebola e não ficam doentes. Precisa fazer um estudo grande, da gente avaliar se eles produziram anticorpos ou não. Aparentemente, a gente acredita que não, né? Porque parece que todo mundo tem ficado doente, que tem entrado em contato. Mas é muito cedo para dizer. Se a pessoa pode adquirir, entrar em contato com o vírus e não ficar doente. Porque até é curioso, que na nossa realidade é dengue, por exemplo, tem gente que tem dengue e mal sabe, né? Tem pouquíssimos ebolas. É tratado como dengue, mas isso não evolui de forma muito grave. Então, nesse aspecto do ebola, não dá para ser avaliado isso. Ainda é, acho que a gente ainda não tem conhecimento suficiente. A gente precisa saber mais, um maior número de casos. Mas por observação desses surtos que já tiveram, conseguiu-se chegar nesse limite. Olha, passou 21 dias e você teve exposição real e não aconteceu nada, então não vai acontecer. Então, a população de Campinas e região não precisa ficar preocupada que os jogadores... Dores da Nigéria vieram aqui. Porque não tem esse risco. Já passou 21 dias e ninguém ficou doente, né? Então, não tem nenhum risco. Além de não ser na época que estava circulando o vírus na Nigéria. Foi uma sorte, né? Ou não, doutora? Não, porque são poucos casos, né? A gente tem que lembrar, assim, um pouco que, principalmente na Nigéria, os casos que têm cometido lá são principalmente pessoas... Um paciente saiu da Libéria e foi para a Nigéria doente. E profissionais de saúde da Nigéria que atenderam paciente doente é que ficaram doentes. Então, quem tem um risco, talvez, acrescido, seria quem entrasse em contato, que no caso foram profissionais de saúde. É, só para lembrar que foi um médico americano também que teve contato, né? Que foi infectado e já voltou para os Estados Unidos. E um padre espanhol que acabou falecendo, né? Indo a óbito. E tem uma americana também junto com... Uma missionária, eu acho. Acho que é uma missionária americana que está junto com o médico americano. Eles dois estão sendo tratados nos Estados Unidos. Bom, agora em relação à transmissão que nós estávamos conversando, doutora, a gente sabe que o contato, né? Com a outra pessoa, com secreção, algum tipo de coisa. Mas e no primeiro aumento? Como que uma pessoa pode contrair o vírus sem ter contato com o humano? O primeiro... O primeiro... Ah, o primeiro caso. O primeiro caso, vamos dizer assim. Porque na realidade, esse vírus, o que até hoje se sabe, é que o principal reservatório dele são algumas espécies de morcego. Então, o morcego tem. Para o morcego, provavelmente, não faça nada. Mas o morcego pode contaminar outros animais. Macacos, cervos. E aí, o que acontece? A exposição do ser humano a esses animais. Quer seja porque eles estão mortos e têm a sua secreção, seus fluidos. Quer seja por ingesta daquele animal. E a gente tem que considerar que nós estamos falando não em abate desses animais, para ingesta em frigorífico, com todas as regras, com todo mundo paramentado. Mas nós estamos falando em abate a céu aberto, com franca exposição ao sangue daquele animal. E a partir desse momento é que você tem essa... Que pula, que chega. Na realidade, não era para chegar no ser humano. Isso chegou acidental. E aí, essa é, inclusive, uma das dificuldades. E na África, essa interface entre o ser humano e os animais locais, elas são diferentes da nossa correlação com os animais que nós ingerimos. Para nós aqui, ninguém imagina indo em qualquer lugar matar um cervo para comer. Então, à medida que a população vai ganhando maior grau de escolaridade, urbanizando, esses hábitos vão deixando de ser reais. Por outro lado, lá, nas regiões onde isso aconteceu, é predominantemente em lugares de baixíssimo acesso à saúde, de baixíssimo acesso a condições mínimas básicas de saneamento e de hábitos culturais de sobrevivência através de ingesta de animais silvestres. E no caso dos animais, eles acabam morrendo? Tem animais que sim. Tem animais que também entram por contaminação do morcego, em particular macacos, e tem um surto de porcos também na Indonésia. Ah, é, na Indonésia. Que os animais morreram, entendeu? Então, assim, às vezes isso acontece, a transmissão entre um grupo de animais e outros, e aí esse animal também não está adaptado, ele vai reagir como a gente, né, e ele acaba morrendo. Só que aqui, se um... é uma coisa simples, elementar. Se eu encontro um cachorro machucado, um gato machucado na rua, atropelado, nunca toquem a sua mão direto. Por quê? Porque ele pode estar com raiva, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando a gente se expõe em situações que não são reais. A diferença é que a gente não dá ebola, a gente tem raiva, e aí eu vou lá e eu tomo a vacina imunoglobulina e posso impedir a doença. Ok. Então, nós vamos agora para um pequeno intervalo, e no próximo bloco nós vamos voltar falando sobre a África e sobre por que a ebola é característica dessa região. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência, ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde. Hoje estamos falando sobre o vírus ebola. A OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou o estado de emergência de saúde pública mundial. Para discutir essa questão, trouxemos aqui em nosso estúdio a doutora Marlirani Rocha, infectologista e professora da PUC, e Valéria Almeida, infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura. Bom, nesse bloco vamos falar um pouco por que a África é o local onde o vírus está atingindo mais pessoas. Doutora Valéria, por que esse problema acaba sendo concentrado neste local? Eu acho que a África tem uma situação muito peculiar, que é um continente muito pobre, principalmente o que a gente chama de África subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara. São países muito pobres, são países que estão começando a consolidar-se como países que têm uma economia, eles estão começando agora, em relação ao restante do mundo ocidental, eles estão com um atraso evolutivo econômico e social muito grande. Eles são países realmente pobres, os três países principais que estão acometidos, que é Serra Leoa, Nigéria e a Libéria, eles têm um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, quase os últimos da classificação. As condições sanitárias desses países são muito ruins. Se você for ver, o lugar onde emergiu o primeiro, suspeito que foi o primeiro caso que surgiu e que começou a espalhar, é uma cidade no interior, que não tem asfalto, é grande, é um conglomerado grande de pessoas, sem condições sanitárias adequadas. Além disso, há também as características de invasão da floresta, que assim como ocorre também no interior do Brasil, na floresta amazônica, o ser humano vai invadindo o meio ambiente, o que vai propiciando que ele se aproxime mais de vírus que estão dentro da natureza, que às vezes só circulava dentro dos morcegos, dentro da comunidade de morcegos, tudo isso. Então, a invasão do ser humano no meio ambiente acaba desregulando esse equilíbrio, levando ele a entrar em contato com esse vírus. E um vírus altamente transmissível, numa situação onde você não tem condições sanitárias adequadas. E você tem culturalmente algumas características que acabam disseminando mais fácil a doença, porque, por exemplo, o ritual do funeral na África é muito importante. Então, faz parte do ritual do funeral das pessoas, toda a família preparar o corpo para enterrar. Só que esse corpo, esse cadáver de uma pessoa que teve ebola, ele também está contaminando as pessoas com ebola. Então, as pessoas preparam o corpo. Então, com certeza, os primeiros óbitos que tiveram, que às vezes não foi identificado de ser o ebola, porque lá não tem condições tecnológicas suficientes para você, uma pessoa que está doente, falar, já é ebola no dia seguinte, fez o exame, ah, é ebola. Então, provavelmente, os primeiros casos começaram a se disseminar assim. E até a falta de informação também? Falta de informação também. É um... A educação, a cultura é muito baixa nesses países, eles têm a cultura própria deles. Muitos... Há relatos que a gente vê de pessoas que contam que têm muitas... Como se fossem tribos pequenas, clãs pequenos, que não acreditam que a doença esteja sendo causada pelo vírus, que acreditam que seja uma maldição ou alguma coisa divina. Alguns acham que foram as pessoas de outros países, dos países mais ricos, que trouxeram a doença para dizimar a população. Então, há muita crença também que o isolamento, como as pessoas que estão doentes, elas têm que ficar isoladas, né? Num quarto, não podem entrar em contato com outras. Eles acreditam que o que mata a pessoa é porque ela está sozinha, né? Então, a questão cultural e educacional também, muito pobre, né? Que a população não acredita nisso, isso faz com que dissemina. Você vê relatos de pessoas que escondem os parentes doentes para eles não serem internados, né? Agora, tem doença? A gente sabe que tem doença que são mais predominantes em pessoas brancas ou em negros, asiáticos. A questão do ebola, doutora, tem a ver com a questão da cor da pele? Não. Ou não? Não. Isso não tem nada a ver? É claro que, assim, nós estamos falando que o maior predomínio da população acometida pela doença é essa população africana de raça de cor negra, né? O número de caucasianos ou ocidentais ou orientais que eventualmente pegaram é um número muito pequeno. Num período muito longo, se nós tivéssemos um número muito grande, você poderia observar se a resposta das pessoas que tiveram, que não morreram, foi maior ou menor num outro grupo populacional. Mas nesse momento, não. A princípio, qualquer pessoa, de qualquer origem, ela está exposta, ela tem o risco de pegar. E complementando isso que a Valéria falou, a gente tem uma somatória de fatores. Você tem fatores de ausência total de saneamento básico, você tem ausência muito intensa de escolaridade, e você tem hábitos culturais, como a Valéria descreveu, muito arraigados na população. E soma-se tudo isso à falta de dinheiro. Então... É, são países economicamente desestruturados, que muitos saíram de guerras civis recentes, né? Não tem dinheiro, não tem sistema de saúde organizado, público. O sistema de saúde deles é baseado em organizações humanitárias, Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Tanto é que, assim, o número de profissionais de saúde que tiveram exposição é extremamente grande, porque a pessoa vai auxiliar o outro que está doente, enquanto aqui é regra nos nossos hospitais, a gente preconiza e é seguido, ninguém toca em sangue ou fluidos corpóreos de ninguém sem ter luva, mas para a gente ter uma caixinha de luva no hospital, isso é tão normal que a gente nem presta mais atenção. A própria população pode ver o atendimento do SAMU, do corpo de bombeiro, a gente sempre vê eles com luva na mão. Então, isso está muito enraigado no nosso hábito de atendimento ao próximo. É diferente lá. Então, você vai atender, você não tem, né? As condições são muito precárias, muito mesmo. E mesmo por isso, há especialistas que falam que até essa epidemia foi subestimada, a gravidade dela. É, o AMS admitiu ontem que acha que subestimou a gravidade da epidemia. Como que isso pode ser avaliado? Ou seja, não foi dada a devida importância no momento certo? Não, o subestimado é que eles acham que tem, na verdade, mais casos do que eles estão computados. Talvez porque muitos casos não entraram nas estatísticas oficiais, né? Muitos casos, talvez, até anteriores, quando se identificou com a epidemia, mesmo em março, tem ocorrido e não entraram. E talvez até casos que estão sendo escondidos, porque os parentes, às vezes, não querem levar, né? Com medo de que a pessoa fique presa no hospital ou que morra no hospital, né? Mas vai, infelizmente, acaba morrendo em casa mesmo. Bom, agora em relação ao tratamento, como que vocês avaliam hoje a forma de tratamento? Pelo que a gente conversou, tá muito inicial ainda, né? Não dá nem pra dizer, os médicos não conseguem nem identificar a melhor forma de tratar. Mas a OMS autorizou o uso do medicamento que ainda estava sendo testado. Foi um caso excepcional de autorizar. Como é que vocês avaliam isso? Que riscos esse medicamento pode trazer? Ou era, pra vocês, que vocês avaliam, era realmente necessário? Bom, o fato concreto... Isso é uma discussão polêmica, né? O fato concreto é o seguinte, não tem tratamento ainda, tá? Não existe nada aprovado, não existe nada documentado que será eficaz. Em situações feitas, onde você tem uma chance de morrer de 90%, qualquer coisa que tenha disponível, você vai oferecer, e isso a OMS foi muito clara, nós abreviamos o tempo das pesquisas clínicas, nós vamos impedir isso, só que o indivíduo que vai receber, ele vai ter o direito de eu quero tomar algo que pode ser tão lesivo, ou mais do que a própria doença, ou eu não quero tomar, tá certo? Então isso, a OMS, quando ela libera, ela não libera assim, olha, todo mundo que chegou eu vou lá e dou o remédio novo sem perguntar. Não, vai ser uma escolha pessoal, porque nós não temos informação. Tem grupos aí trabalhando, acho que o grupo da Inglaterra deve estar trabalhando com a questão de vacina, os canadenses estão trabalhando aí com drogas que a gente não sabe detalhes sobre se é exatamente um anticorpo, se tem alguma ação antiviral, no sentido de conter a doença já instalada. Quando nós estamos falando em vacina, a gente está dizendo, olha, eu não me expus, nem sei se isso vai acontecer, e eu vou administrar uma substância que vai fazer com que o meu sistema imune fique preparado para aquilo, eu não vou ter a doença. No caso do ebola, eles estão usando nesse momento algo que contenha. Então era o que nós estávamos falando que não teve tanta divulgação ainda sobre o que é o princípio do medicamento para conter aquele indivíduo que já está. O que se tem é basicamente o que a gente tem para dengue. Então, ou seja, manter a permeabilidade capilar desse paciente, ou seja, manter ele funcionando direito, manter a hidratação, manter o rinho funcionando e dar todo o suporte daquilo que você pode conseguir. Tá certo? Então aqui, eu tenho dengue hemorrágica, muitas pessoas podem morrer pela dengue hemorrágica, mas a gente minimiza muito o impacto colocando esse paciente na UTI, fazendo um controle adequado da hidratação, tomando uma série de medidas. Agora, se a gente imaginar isso numa região pobre, sem hospital, os hospitais são hospitais de campanha, são... tendas, tendas, tendas montadas, geralmente. Sem energia elétrica, como é que a gente faz para um respirador funcionar sem alguma forma de energia? Então é esse o impacto que é muito ruim nessa questão toda. Agora, doutora, por que esse atraso em descobrir uma forma de tratamento, descobrir um medicamento adequado, dá para chamar de atraso? Não, não dá para chamar de atraso, porque como a gente disse, esse é o maior surto de dengue, desculpa, de dengue de ebola que a gente está tendo. Os outros casos, não teve mais do que 200 casos, 300 casos por surto que teve. É uma doença recente, a primeira descrição dela foi de 1976. Então a gente não tem conhecimento suficiente, até para a gente trabalhar, porque como que a gente vai trabalhar um tratamento se a gente não tinha gente doente? Mas a questão econômica influencia, a questão financeira, doutora, na sua avaliação? Sem sombra de dúvida. É assim, a gente tem um problema acontecendo, como a Valéria falou, no continente mais pobre do planeta Terra. E aí, aquilo que não está batendo muito na nossa porta não é tanta prioridade. Então se nós perguntarmos para qualquer pessoa que mora em Campinas, se eu tenho uma verba para investir na investigação para um tratamento ou uma vacina para dengue, ou no ebola, ela vai parar, pensar e falar, bom, o ebola está longe de mim, a dengue está no meu quintal, na minha sala, no meu quarto. Ah, eu prefiro investir para dengue. Então essa dinâmica mundial, ela é normal acontecer, cada um se preocupa com o seu. É constante, né? Por exemplo, as empresas farmacêuticas têm mais interesse em investir medicamentos contra câncer, né? Que quem são os países mais desenvolvidos, tem muitas pessoas mais idosas que têm dinheiro para pagar o tratamento de câncer. Diferente de contra, não só o ebola, mas a gente vê a tuberculose, que há muitos anos a gente não tem... Malária. Malária, que assola a África também, mas tuberculose, que a gente não tem uma droga nova que cause impacto no tratamento, não tem as drogas que a gente usa da década de 40. E mesmo porque teria que ter empenho do governo também para que esse medicamento fosse comprado, usado na população e... É, e é caro. Investimento em nova tecnologia, numa nova tecnologia de tratamento é muito caro, né? Então, e as indústrias farmacêuticas vão ter interesse em quem vai dar o retorno para eles, né? É meio cruel, né? Fazer essa avaliação, mas felizmente faz parte do mundo dos negócios também, né? É indústria farmacêutica, né? É, é. Assim, o que eu sempre coloco para todo mundo, por isso que existem situações onde o papel do governo, ele é extremamente importante. Porque na hora que a gente coloca o nosso dinheiro guardadinho lá na poupança, ele é investido nos fundos, e os fundos nada mais são do que, entre outras coisas, a indústria farmacêutica, a gente quer ter o jurinho no final do mês que compense. Por outro lado, tão são situações em que elas acometem situações de maior pobreza, e que não vai ter quem pague esse medicamento. E aí, sim, cabe aos governos, em todas as instâncias, inclusive a Organização Mundial de Saúde, arrecadar fundos para com que se invista. Porque, assim, nós estamos falando no ebola, se a gente olhar a taxa de crianças que morrem por conta de malária na África, a gente vai descobrir que é muito maior, né? E por diarreia, pior do que malária, é diarreia. Então, assim, a população africana que morre por conta de diarreia, a gente não imagina as nossas crianças morrendo com diarreia, e lá se morre. Então, o continente africano, ele acaba vivendo essa dificuldade, por quê? Porque é um lugar economicamente não preparado, altos índices de corrupção, pouca escolaridade, e aí um problema vai se somando ao outro, e a gente fica nessa situação, que, inevitavelmente, se você me perguntar, eu acho que o mundo ocidental e com o poder aquisitivo tem que se juntar para subsidiar um problema que pode ser amanhã de todos nós. É uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade global. Agora, só para finalizar esse bloco, doutora, sem o medicamento, hoje sem o medicamento, como que uma pessoa infectada com ebola é tratada? É, tratar o ebola, a gente vai tratar como são os suportes de qualquer doença hemorrágica, qualquer febre hemorrágica que tenha, que a pessoa entre o que a gente chama de choque, que começa a ter sangramento, falência hepática. O tratamento é o tratamento que a gente chama de suporte, uma internação, um leito hospitalar, com as medidas que forem necessárias. Hidratação, pode ser feita a reposição até de plaquetas, de sangue, do que for necessário. Se for necessário, se ele entrar em insuficiência respiratória, se entubar, ir para um ventilador. Você precisa ter o suporte de apoio. Esse que é o tratamento feito agora. Em relação ao tratamento que a OMS aprovou, é um caráter experimental, a gente sabe disso, mas é como já foi dito aqui, a gente avalia o risco e o benefício. Embora não sabemos se a droga vai funcionar, mas com a letalidade tão alta da doença, a gente avalia risco e benefício. O paciente aceita tratar, então a gente vai tentar isso. Na verdade, uma decisão individual amparada por uma autorização da OMS. Exatamente. Ok. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Nós voltamos agora com o Momento Saúde. Neste programa, estamos falando sobre o vírus ebola, que tem atingido muitas pessoas na África. Para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui em nosso estúdio a doutora Marlirani Rocha, infectologista e professora da PUC, e Valéria Almeida, infectologista do Departamento de Vigilância e Saúde da Prefeitura. Bom, só para situar, foram já registrados 1.975 óbitos, desculpa, casos de ebola até agora e 1.063 óbitos. A OMS já decretou também estado de emergência de saúde pública. Bom, doutora, qual a forma de prevenir? Bom, a prevenção a gente tem que pensar sobre dois aspectos. Uma, para nós, profissionais de saúde. Em relação aos profissionais de saúde, o próprio Ministério já emitiu uma nota técnica, localizando quais são os hospitais de referência para receber, e, obviamente, qualquer paciente, qualquer pessoa que tenha vindo da área do surto, deve informar isso para o profissional de saúde, e todos os hospitais vão estar, de alguma forma, recebendo orientação para as medidas de prevenção usando os equipamentos de proteção individual necessário para o atendimento daquele caso. Por outro lado, o que é muito importante? É quando a gente fala no trânsito da doença. E o trânsito da doença, uma das medidas de prevenção extremamente eficazes é, primeiro, não vá para a área do surto se não for necessário. Então, não vá a passeio, não vá por curiosidade, não vá por aventura, porque isso passa a ser um problema epidemiológico, e depois a Valéria pode explicar melhor, não só para você, mas para toda a população aonde você está. Então, vá exclusivamente se você tiver uma atuação profissional. Então, eu sou um profissional e eu vou atuar naquela área, ele já está informado de como deve ser e já sabe os riscos que terão. Por outro lado, vários países, inclusive, já estão mobilizando pessoas que trabalham nesses países por diversas áreas econômicas e de atuação para trazer esses indivíduos para casa. Nós, aqui em Campinas, temos um aeroporto internacional. Então, o que a gente entende que é muito importante? Se você, por um acaso, foi para a área do surto, teve contato com alguém para a área do surto, informe imediatamente aos serviços de saúde, à vigilância, e a Valéria vai explicar como. E, obviamente, o indivíduo tem que lembrar que ele tem que se preocupar com ele, e ninguém vai deixar de dar atenção ao cuidado da saúde dele, se ele nos contar que ele está contaminado. E, por outro lado, nós poderemos evitar com que isso passe para outras pessoas. Então, evitar trânsito pelas áreas do surto, mesmo que sejam em trânsitos rápidos, não vá, se não for necessário, até isso estar controlado. Agora, Valéria, as autoridades estão, no Brasil, elas estão preparadas para isso? Como é que isso pode ser avaliado? Eu digo que, assim, a gente teve uma Copa recente, né? E, até em favor da Copa, toda a questão de saúde, no Brasil, o Ministério de Saúde, junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, elaborou os planos de contingências para as doenças infectocontagiosas. Todo mundo veio, se preparou, teve várias reuniões, né? Tudo de organização de fluxo, imaginando que a Copa fosse trazer alguma coisa. Graças a Deus, não trouxe nada. Já dá para dizer que não trouxe nada. Não trouxe nada, por enquanto. No entanto, aparentemente, a gente não viu nada que tenha sido relacionado à Copa. No entanto, a gente foi surpreendido com esse surto de ébola. Então, já tem uma preparação de todas as equipes em relação a isso. O Ministério lançou um informe sobre como deverá se proceder. Os estados estão com os hospitais que são referências. No estado de São Paulo, o hospital de referência para a internação vai ser o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Na eventualidade de algum caso suspeito, vai ser levado para lá. A Secretaria de Estado está elaborando também o fluxo de como vai ser o transporte desses pacientes. Embora, assim, tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde consideram que a probabilidade da introdução do vírus aqui seja pequena. Então, isso que eu ia perguntar, as pessoas ficam meio assustadas quando tem esses surtos, né? Quais são os riscos de esse vírus chegar ao Brasil? Então, a gente nunca pode dizer que um risco não existe, né? Porque a gente nunca sabe, veja bem, esse vírus vai chegar através de um ser humano, né? No Brasil. O jeito que se ele chegar, ele chegará através de um ser humano. E a gente não sabe que caminho que esse ser humano pode ter feito, né? Aqui em Campinas, a gente tem um aeroporto internacional, como a Ana citou, mas ele não recebe nenhum voo direto da África. A gente recebe voos de Portugal, que às vezes recebem casos da África, né? Só que a Europa, ela está bem atenta para isso, né? Com as recomendações de que a gente aumentasse a vigilância, né? Então, a probabilidade diminui bastante. A gente recebe muito voo da Azul, que faz uma malha viária interna, que pode vir de outros lugares. Então, assim, a probabilidade sempre existe de entrar um paciente com esta via trazendo ebola. Só que a probabilidade, por que a probabilidade é baixa de esse vírus, por exemplo, se contaminar no Brasil? Além das condições sanitárias que são extremamente diferentes do da África, né? A gente pode dizer que o Brasil ainda é um país que está atingindo, é em desenvolvimento, tem lugares ainda que não tem condições sanitárias, mas a maioria da população tem acesso a condições sanitárias boas. A gente tem equipamento de proteção individual para atendimento dos pacientes. A gente tem material descartável, a gente tem orientação, a gente tem planos de contingência já bem construídos com as secretarias estaduais e municipais, né? Então, assim, a probabilidade é muito remota, mesmo que entre alguém de que o vírus se dissemine. A porta de entrada para o Brasil, vindo da África, nós estamos falando nas áreas mais desenvolvidas. Então, é diferente risco continental, onde eu cruzo a fronteira, assim, eu cruzo por terra e eu passei ali do lado. E todas as portas de entradas, quer seja de portos e aeroportos, estão acabando em áreas de alto grau de desenvolvimento, onde as pessoas estão preparadas. Hoje, se uma pessoa da África ir para a Europa ou para a América, ela tem que passar a ser submetida a algum exame, algum tratamento? Como é que funciona isso? Geralmente, cada país, eles adotam a sua medida de, digamos assim, de observação dos pacientes, né? Mas a recomendação da OMS é que todo paciente proveniente de algum desses países, com o surto, seja verificada a temperatura e questionado sobre sintomas relacionados à doença antes de entrar no país. No Brasil isso tem acontecido? Não. No Brasil não tem sido questionado sistematicamente. Tem um, lá no aeroporto de Guarulhos, eles já estão falando se você veio de tal país ou teve contato com alguém, está sentindo febre, já tem o aviso. A gente parece que só recebe voo direto da Nigéria, que, segundo a informação que eu tive, só da Nigéria, que a gente recebe voo direto. Agora, as pessoas que estão mais suscetíveis a... E a gente tem que lembrar ainda uma outra coisa, que tirando os profissionais de saúde ou profissionais da imprensa que vão para a região, ou eventualmente profissionais procedentes dos países ocidentais que estão lá a trabalho, a população mesmo, ela é uma população de tão baixa renda que muito dificilmente ela vai ter condição de se deslocar. A questão, por exemplo, de ter acometido esses países, esses três primeiros países que são os mais acometidos... Só para situar. Liberia, Guiné e Serra Leoa. E Nigéria com um menor número de casos. É, Nigéria tem menos casos, né, e são mais restringidos a profissionais de saúde. Mas é porque eles são países muito pequenos, que não têm a delimitação fronteiriça. As pessoas atravessam a fronteira porque nem sabem que ali é fronteira, na verdade. Então, são países pequenos e próximos às cidades de um país com o outro. E elas fazem trânsito, comércio, né, essas coisas. Então, aí, é como se fosse um país grande, na verdade. As fronteiras são muito mal delimitadas e muito mal controladas também. Agora, se houver a contaminação também, deve vir mais por profissionais da saúde, trabalhadores, pessoas que estão nesses países, né, por algum motivo. É, mas parece que tem poucos brasileiros nesses países. Eu até andei lendo, eu acho que não chega a ter 200, 300 brasileiros a trabalho lá, que estejam a trabalho. Tá. Agora, doutora, em relação, como você é da Vigilância em Saúde, como em um momento de surto e epidemia, como que as autoridades têm que lidar com isso, até para evitar situações de pânico? Alguns anos atrás tivemos o caso do H1N1, que causou muito desconforto, né, nas pessoas. Como lidar com isso? É, eu acho que a informação é a base de tudo. Não esconder, então. É, primeiro, não esconder quando tem os casos, mas é a informação também do que é a doença, de como ela se transmite, quais são os reais riscos, né. Você vê, o H1N1 é muito mais fácil de transmissão do que o ebola, se você for ver, porque ele é transmitido pelo ar, né, respiratório, é uma transmissão respiratória, né. Então, assim, eu acho que o importante é sempre o governo, né, tanto federal, estadual, como municipal, manter o canal de informação aberto, né, porque a parte de atendimento, de tudo isso, já é bem estruturada no Brasil, né. A gente já pode, a gente não tem uma situação igual da África, muito pelo contrário, a gente tem um sistema muito bem funcionante, tanto público como privado, para atender isso, né. Mas eu acho que informar a população, e a população está ciente, saber, né, qual é o verdadeiro risco ou não, né. Porque, às vezes, isso, a imprensa é lógica, né, fala muito, né, é uma coisa que nos surpreende também, porque ninguém esperava, mas, às vezes, está todo mundo preocupado com a ebola, parece uma coisa que é mais grave, está mais perto que a gente, né. Mas é bom até situar que não está tão próximo assim, né, com essa consciência. Não, o importante é saber, é a população saber os riscos, saber como cuida, saber o que, e não criar alarme, né, porque a situação de alarme, daqui a pouco você vai, você cria um pânico desnecessário, né, mas o pânico só vem quando a pessoa ignora, né, se ela não sabe, se ela não tem conhecimento, você cria uma situação de pânico, né. Agora, se você sabe o que está acontecendo, se você tem o conhecimento, a informação correta, não esconder, ser transparente, isso que eu acho que dá segurança para a população, sabendo ela que está sendo bem informada da forma correta, e de que ela possa também pensar e ver que não é uma coisa que tem tanto risco de repente, né. Essa consciência é importante, né. É importantíssimo, eu acho. Agora, nós falamos, doutora, em relação a, que na África a ebola acaba sendo característico, o ebola acaba sendo característico da África. Quais são os vírus mais característicos do Brasil? Dengue. Aqui então, né. A gente não precisa nem pensar muito, porque assim... Bom, vírus também tem bastante, que a gente pode escolher também, né, tem muitos vírus. Verdade, exatamente. Nós estamos cercados por vírus que fazem parte da nossa vida. Se você considerar só os casos de diarreia, que a maior parte das pessoas rígidas, sem nenhum problema de saúde, ou até com algum problema, outro qualquer, tem de diarreia aguda ao longo do ano. Que são as viroses. Tem uma estimativa que, em média, cada indivíduo adulto vai ter até três episódios de diarreia por ano. Sendo que a maior parte desses episódios de diarreia são por enterovírus, que a gente comeu, né, na comida do dia a dia, dos restaurantes e etc. Então, os vírus estão muito presentes na nossa vida, quer seja nas viroses respiratórias. Agora nós passamos, aí o ano tá, do ponto de vista climático, tá todo louco e os vírus igual, porque existem as sazonalidades, as épocas que aquele vírus até, por exemplo, as viroses respiratórias. Chega no inverno, as pessoas ficam mais fechadas, mais próximas, a transmissão é por gotículas, né, então seja, na hora que eu tossi, espirrei, tossi, coloquei a mão na minha boca, te cumprimento, e aí você coça o seu nariz... Aí pronto. Pronto, você acabou de pegar. E são doenças com grau de letalidade extremamente baixo, né, então vírus e bactérias fazem parte do nosso dia a dia. É óbvio que existem vírus que não matam rápido, mas são igualmente importantes, que é o caso das hepatites virais, do HIV, sem sombra de dúvida, existem vírus que é um impacto inicial. Mas o HIV não é específico do Brasil, não é específico no Brasil. Agora, na realidade, no Brasil, a gente... nem dengue não é exclusivo do Brasil. Não, é. Então, assim, são áreas tropicais. Mas dizem que é mais... é dizer, é mais comum nas áreas tropicais, né? Então, nas áreas tropicais. Mas aí a gente inclui a África de novo, a Índia, toda a parte da Ásia... E todo mundo que é na área tropical, ele tem dengue, certo? Todo mundo tem dengue. Então, existem algumas... Febre amarela. ...particularidade, né? A febre amarela e a febre maculosa. São duas doenças de... assim, entram nas síndromes hemorrágicas, mas uma é vírus, febre amarela. Na realidade, a gente tem a febre amarela silvestre, que sempre vai existir, está lá na floresta, entre os animais. E a febre amarela urbana, que é ou eu vou até este nicho e trago e eu acabo usando o vetor comum. Então, a Aedes aegypti, ele não só transmite um como outro vírus. Mas para a febre amarela, o que importa é a consciência populacional do Brasil de todo mundo tomar vacina quando for para áreas de risco, tá certo? A febre maculosa, não. É pela riquetia, o epicentro da febre maculosa aqui na nossa região de Pedreira. E o grande problema é que esse micro-organismo, ele está alojado no Carrapato Estrela, na Capivara, e via Carrapato, ele vai contaminando as pessoas que entram naquele ambiente. Só que nós estamos falando, apesar de ser um ambiente rural, é um ambiente rural urbanizado. Carrapato é o transmissor, né? Exatamente. Ele pica a capivara, depois ele pega a riquetia e leva para o ser humano. Ele pica o ser humano, deixa a riquetia lá. Então, febre maculosa, febre amarela e dengue são os principais, além das viroses, né? É, febre amarela não dá nem para a gente considerar, porque como a gente tem o controle vacinal, a gente não tem. Existe, mas como a gente tem vacina, a gente não tem casos, é muito raro. E não tem epidemias também, né? Acho que o que a gente pode considerar que tem mais epidemia é a dengue mesmo. É a dengue. Que eu acredito que seja mais fácil de prevenir, né? Felizmente, o Brasil não teve nenhuma, por exemplo, o H1N1, que teve aquela, o princípio ali da mutação, foi no México. A gente ainda não caiu nas páginas, nas manchetes mundiais por hora, por nenhuma. É, tinha que ter alguma vantagem a gente ser num país tropical, né? Que diminui a transmissibilidade. Então, por hora nós estamos só recebendo algumas coisas de algum lugar. Enxica um pouco. É, que tá vindo, né? Agora, doutora, naquela lista de vacinas que toda criança toma, né, no início da vida e tal, quais são essas doenças preveníveis? Só pra gente relembrar e pra esclarecer um pouco também. É, as vacinas, elas, a gente tem, aquela lista de vacinas, a gente tem vacinas pra doenças tanto causadas por vírus quanto por bactérias, né? A gente tem a BCG, que é contra a tuberculose, logo que a criança nasce. A gente tem a vacina contra a hepatite B, que é uma doença causada por um vírus, né? A gente tem a vacina que é difteria tetano-coqueluche, que são três tipos de bactérias diferentes. A gente tem uma vacina contra poliomielite, né? Que na África continua sendo um problema extremamente grande. Porque, inclusive, na África, a poliomielite continua tendo. Embora haja vacina pra isso. Embora haja vacina. E muito antiga. É, e muito antiga e muito eficaz, né? É uma vacina com alta eficácia, mas que não consegue acessar, todo mundo não é vacinado. Desculpa, a polio é que causa a paralisia infantil, né? Isso. A gente tem, além da calendária vacinal, tem vacina contra pneumococo, que é uma bactéria que causa pneumonia, meningite e infecções graves em crianças. A gente tem a vacina contra meningite meningocócica do tipo C, que também está no calendário infantil, que é uma bactéria que causa meningite. O que mais? Sarampo, cachumbo e rubeula, né? Que são doenças causadas por vírus, né? Sarampo, por exemplo, a gente ainda tem países europeus que não tem um controle absoluto. E até os Estados Unidos também, Japão. A gente acaba tendo algumas pessoas que vão pra esses países considerados de alto desenvolvimento e adquirem sarampo lá. Tanto é que no ano passado, teve recomendação de que, dependendo da sua idade, independente de ser adulto, se vai pra essas regiões, tomasse a vacina de sarampo. Porque tem muitos países que tem um novo movimento aí de não vacinar as crianças. Não sei se você sabe disso, mas... E aí, essas pessoas vão crescer suscetíveis ao sarampo. Se elas entrarem em contato com o vírus, elas vão pegar. É interessante isso. São correntes de mães e médicos que avaliam que as vacinas causam outros efeitos negativos ao corpo. É mais ou menos isso, né? Sim, e aí elas não submetem a criança à vacinação, então elas não estão protegidas. A gente também tem a vacina contra a varicela, que é a tradicional catapora, que é um vírus também. Agora a gente teve a introdução do HPV, né? Mas que é limitado a uma certa idade ainda, né? Porque a faixa etária é que você ainda não teve exposição. Então, o ideal é que você vacine antes de você ter exposição. São meninas jovens, porque a gente pressupõe que elas ainda não iniciaram a vida sexual. Mas se um adulto quiser também tomar a vacina, ela pode se prevenir? Ou não pode mais? Mas ela pode já ter tido contato. Por isso, isso... Aí a gente entra numa relação de custo-benefício também, de adotar um programa em uma população tão grande como o Brasil. Então a gente avalia quem vai se beneficiar mais, né? E que inclusive teve até bastante rejeição, né? A vacina do HPV. É, mais ou menos, mais ou menos. Algumas linhas, né? É, mas é sempre que você introduz uma nova prática de política pública, sempre há controvérsias, há pessoas que concordam, outras que discordam. Mas é uma vacina com excelente eficácia, comprovável, né? E vai prevenir contra câncer de colo de útero. Na realidade, o Brasil tem um dos melhores programas mundiais de imunização. A nossa taxa de adesão à imunização pediátrica, ela é muito alta. E é o que a gente sempre fala, quer dizer, a gente tem basicamente três grupos de pessoas que não cumprem isso. Não é aquela população que vive em lugares muito extremos, mas assim mesmo as organizações não governamentais, universitárias e militares, mas uma vez por ano passa no barco lá, que você andou oito horas de barco da vacina. Isso, e atualiza a vacinação de todo mundo. Mesmo nas regiões mais vulneráveis, mais remotas chegam. Aí a gente tem um segundo grupo, que são aquela população muito, filhos de pais dependentes químicos em particular, que a criança está sem um cuidador efetivo, mas que acaba ao longo do tempo, vó, alguma instituição, assume a guarda da criança. E o terceiro grupo, que é o que nos assusta, é os pais de Dr. Google. Então, ou seja, por exemplo, quando teve a vacinação do H1N1, muita gente falou dos efeitos colaterais, só que proporcionalmente os efeitos no número de vacinas administradas, ele foi muito menor do que a vacina da Poli e do Sarampo. Então, tem que tomar cuidado com esses modismos e essas falas, que não tem embasamento científico nenhum. Então, a gente sempre fala, recomenda-se que fale com o seu médico, discuta com ele, peça informação, quais são os efeitos colaterais, como eu gerencio, a vigilância tem esse papel de resgatar todos os efeitos colaterais de vacina, ela acompanha isso, então vacina é seguro. Agora, nós tomamos a vacina ainda quando criança, isso vale para a fase adulta? Para a maioria das doenças, sim. Mas você tem vacina, hoje tem um programa para todas as idades. Você tem vacinas para a fase adulta também. E você tem vacinas para a terceira idade, que aliás, hoje, que eles são os que estão com maior adesão. Então, assim, a vacinação, a cada ano vão sendo incorporadas coisas novas, conhecimentos novos, e hoje tem o programa de imunização pediátrico, o programa de imunização de adolescentes e adultos, e o programa de idoso. Mas essas vacinas que nós tomamos quando criança, Sarampo, isso vale para a vida toda? Vá, sim. Bacana. Bom, nosso programa está chegando ao fim, e eu queria que vocês falassem um pouco dessas suas conclusões finais sobre o que discutimos aqui hoje, doutora. O ebola é um vírus ainda fatal, na maior parte dos casos. A maior recomendação que eu posso dar para todos é que, assim, caso seja absolutamente necessário a sua ida para as regiões onde estão os surto, que se protejam e, na volta, comunique às instituições responsáveis. E, por outro lado, nós aqui no Brasil podemos ficar tranquilos que a chance do ebola chegar é muito pequena. Doutora Valéria? É, vou endossar o que a Nani falou. Eu acho que a gente só não pode criar pânico, né? É uma situação que ela está sendo bem vista. Tem os organismos internacionais que estão acompanhando diariamente. A gente tem atualização sobre isso. E também acredito que a probabilidade do vírus entrar no Brasil e se disseminar é praticamente zero. Eventualmente a gente pode ter algum caso importado, mas que vai ser bem cuidado e que não vai trazer grandes repercussões. E é bom que essas informações fiquem bem claras até para as pessoas não criarem pânico, entenderem o que é o vírus e se conscientizarem. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigada por estar aqui no nosso programa. E o Momento Saúde chega ao fim. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus